Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou fazer uma análise da música Renome cantada pela Lini Barros, ok? Só para avisar, provavelmente vou estar falando um pouquinho estranho porque ela está com o elástico aqui no aparelho Então, como eu tenho o costume de mexer muito a boca, não estou conseguindo abrir ela muito para falar, ok? Mas, recado dado, vamos lá, vamos começar A que vamos pegar essa primeira música? A frasezinha aqui, então Renove-me, Senhor Jesus E vê, essa parte aqui toda, ela não pode cantar, ok? Então, primeiro de tudo, um começo de música é um começo de música Então, a gente não pode começar já com os dois de trás na porta Renove-me Se você começa assim, ou das duas ou não, você vai cantar a música inteira forte Para começar também, você vai cobrir todos os instrumentos, até porque a música começa ali com um violãozinho ali E pouquíssima coisa, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender A voz, ela é um instrumento que faz parte da música Por mais que ela esteja um instrumento principal Ainda assim, ela precisa casar com os outros instrumentos, ok? Precisa combinar Então, se você começa a música forte sendo que os instrumentos estão mais leves Aí não combina, fica feio, tá? Então, aqui, deixa eu lá Deixa eu lá, deixa eu lá, gente Renova-me, Senhor Jesus Ah, e aí esse ladinho, ele não é para ser feito, é... Segurado Renova-me, Senhor Jesus É tipo assim, olha Tô cantando mais baixinho, tá? Renova-me, Senhor Jesus Entendeu? Segue Renova-me, Senhor Jesus Nesse esquerdo Nesse esquerdo Põe em mim teu coração Porque tu querá Deus nos divir Ok Essa parte aqui, ó Ela está jogando um pouquinho mais de voz já Mas ainda assim, não está forte Ela me encoma um pouquinho Porque é tudo Entendeu? Porque é tudo Vamos começar a falar Renova-me Agora ela fala Porque é tudo Enfim É um compósito mais natural Mas porque é tudo Porque é tudo que há dentro de mim Entendeu? Desse jeito aqui Mas ela é vindo ainda Tá bom? Aqui, essa música É tipo uma oração Então, deixa eu imaginar Como você oraria Não sei se está certo Falar desse jeito Como você iria orar Esse tipo de coisa Tipo, você está pedindo Para Jesus te renovar Porque você não quer ser igual Você quer ser melhor É o coração de Jesus Digamos assim Então É isso Você está pedindo Uma renovação Você está pedindo Deus Mudar meu coração Mudar meus pensamentos E tal Me faça ter mais paciência Ser justo Que nem você E tudo mais Tipo isso É tipo essa oração Então, tenta pensar Uma oração dessas Como você falaria? Começa de uma oração Literalmente mais baixinho Como se você Não fosse uma oração Em pensamento Fosse uma oração Assim, baixinha ainda Para você Você no seu quarto E tal Mas você ainda falando É a mesma coisa Ela ainda está fazendo Muito forte Mudando Mudando Para cima Uhul Nessa região Uhul Mudando Mesma coisa Mesma coisa Porque tudo que há Dentro do céu Dentro do céu Uhul Mesma coisa Uhul Uhul Se você tiver com dificuldade Para fazer assim Agudo Dentro do céu Aí você pode fazer Uhul Uhul Até sair agudo Aí você faz Dentro do céu Já fiz isso aí Com alguns alunos E funciona Viu? Fazer assim Uhul Aí a pessoa só consegue Atingir a nota Ah Necessita mais De ti Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser Igual Igual Já não quero ser Ela estava com mais voz Aí de repente Ela chorou Igual Já não quero ser Igual Mas assim Ela jogou essa daqui Ela estava Já não quero ser Igual É tipo isso Entendeu? Já não quero ser Igual RENOVA-me 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 Ela vai jogando mais aí RENOVA-me Senhor 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 Põe-me RENOVA-me 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 Aqui ó RENOVA-me 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 Aí você pode usar Uma voz de sorriso Pra dar uma diferença Sozinha Do começo Então RENOVA-me 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 Assim ó Essa voz aqui RENOVA-me 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 Tem que deixar mais redondinha a boca Eu não consigo deixar o suficiente aqui por causa do seu logiquinho Mas é Tá bom? Mais redonda a boca toda, tá? Essa passagem é difícil Meu coração Porque tem muita gente que falia Meu coração Uma coisa assim E sairia exatamente o que aconteceu aqui Muito feio, né? Então tem que tomar muito cuidado Porque essa Meu coração Tem que ser uma coisa leve Meu coração Não pode ser Meu coração Essa coisa pesada assim, tá? Meu coração Necessita de mim Porque tudo que há Dentro de mim Porque tudo Aqui, joga pra frente Como se você pudesse Tudo que há Como se você pudesse Que alguém lá O que como não visse Porque tudo que há Pra frente Joga pra Lá pra frente Como se você pudesse Como eu disse Porque tudo que há Dentro de mim Porque tudo que há Entendeu? Necessita ser mudado Senhor Mudado Mudado Solta como se fosse um abaforado Mudado Pra ficar mais fácil Mudado Não, aqui na verdade Não, aqui na verdade Porque tudo que há Dentro de mim O meu coração Necessita De ti Necessita Aqui ela tá De um ritmo Que ela está Já não tá acabando Necessita mais Aqui, olha Essa voz aqui Já tá descansando Já Necessita Oi, tudo bem Necessita 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 E é normal Sentir o ar Se gastando O ar Nela garganta O ar Quando você usa A voz corretamente Sem pressionar a garganta Os músculos Da garganta Você O ar Acaba gastando Mais rápido mesmo No começo Depois você aprende A controlar Esse ar Conforme Quanto mais Você canta Certo Muito mais Muito mais Muito mais Viu a voz dela falar Depois da outra Eu cantaria Tem parecida Muito mesmo De ti De ti É uma vez meia assim De ti Foi isso que ela fez, né? Aí você aumenta a velocidade De ti De ti Tipo isso Ótimo, muito bem Então essa daqui é uma música bem calminha Da Amy Barros ali e tal Uma música bem suave Bem fácil de cantar e tal Beleza, essa daqui foi a minha análise Da música Renova e da Amy Barros Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima